Salve, galera do Hora do Boteco Game, meu irmão! Salles RJ tá gravando mais um vídeo aqui, um vlog, e vamos dar início a muitos trabalhos aqui no canal esse ano, tá bom? É um canal de vlog, é um canal de react, de série, filme, anime, música e por aí vai. É um canal de jogos também bem informais, eu vou estar fazendo lives aqui. Esse canal começou 3, 4 dias atrás e eu não tô postando vídeo nele ainda, por quê? Minha filha linda Helena Salles tá prevista nascer no dia 8 de janeiro, ou seja, amanhã, pra quem estiver assistindo esse vídeo hoje. E eu vou estar gerando um conteúdo do meu caminho, vou tentar filmar uma parte lá e vou tentar colocar aqui no canal, vou tentar não, vou colocar aqui no canal também depois que eu fizer uma básica ediçãozinha. Show de bola? E o tema de hoje é o seguinte, o que que eu perdi no ano de 2019, né? Porque no ano de 2019 eu tive grandes conquistas, tá bom? Na família, no trabalho. Cara, o canal Hora Gamer Godigante no YouTube foi uma grande conquista. Por que que foi uma grande conquista? Porque eu conquistei inúmeros amigos. Todos os dias quando eu acordo de manhã eu venho aqui, a primeira coisa que eu faço é eu vir aqui no YouTube e responder todas as pessoas que me mandam mensagem, tá bom? Eu tenho uma maior dificuldade de responder no WhatsApp porque a quantidade é muito grande, mas eu respondo também todos que me mandam no WhatsApp quando dá. No YouTube eu sempre respondo primeiro, porque eu sento aqui, faço meu café, tá? Ligo aqui uma música e respondo todo mundo. Depois que eu começo a jogar, primeiro eu respondo todos vocês. Mas eu tive uma perda no ano de 2019. Quando a gente tem grandes conquistas, naturalmente, de repente, a gente tem alguma perda. Porque pra gente ter grandes conquistas, a gente acaba deixando alguma coisa de lado. E foi isso que aconteceu com o Salles. Em 2019, né? A minha família cresceu, a gente comprou aqui essa casa, estamos pagando financiado, mas é nossa. E obra direto, não sei se vocês acompanharam no meu Instagram muita obra que eu tô fazendo aqui ainda. Minha filha nasceu nesse ano, contudo, a parte física ficou a desejar. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de fazer atividade física. Sempre, sempre gostei de malhar. Até minha esposa falava, meu Deus do céu, eu tô viciado toda hora que faz flexão abdominal, paralela, barra. Eu sempre gostei. Mas depois que eu comecei o canal, eu fiquei tão emocionado com a quantidade de amigos novos e amigas que eu conquistei, que eu me dediquei, assim, muito exclusivamente, muitas horas de live, muitas horas editando vídeo. E pra você editar vídeo não é fácil, pessoal, porque a gente tem que jogar. Nem todo youtuber faz isso, né? Eu nem me considero youtuber ainda, mas quando eu faço vídeo pro YouTube, eu anoto, eu penso direitinho. Às vezes eu assisto algum outro vídeo de algum amigo que sabe mais, pra pegar uma dica complementar, pra eu montar uma qualidade. E isso consome muito tempo, tá? E por conta disso, eu praticamente, de março até dezembro do ano passado, eu não fiz atividade física, galera. Ai, eu não fiz nada. E saúde é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Não adianta a gente conquistar outras coisas na vida e deixar a parte física de lado. Por quê? Vamos supor, você tem tantas conquistas, tantas conquistas, a idade vai passando, 30, 40, 50, e começa ali uns problemas de saúde, aí lá na frente você tá um pouco bem e você não consegue desfrutar de nada. Não é assim que acontece? Então, esse ano, uma das minhas metas iniciais, logo agora, galera, logo agora, vai ser voltar às atividades físicas, mas de uma forma muito hard, meu irmão. Porque quando eu volto a fazer atividade física, eu volto de forma hard, de forma intensa. É sinistro mesmo, meu irmão. Então, o que que acontece? Eu, cara, eu ganhei muito peso. Vocês podem estar olhando assim, cara, mas eu ganhei muito peso. Você vai falar, Salles, você tá de sacanagem. Eu não tô de sacanagem, não. Eu vou deixar aqui na foto, aqui do lado, aqui, ó, pra vocês verem o quanto de peso que eu ganhei, meu irmão. Mas é engraçado que quando a gente engorda, eu não engorda o braço, não. A gente engorda a sua barriga, meu irmão. É uma coisa impressionante. Não que quem seja gordinho, pô, Salles, você tá dizendo... Não, meu irmão, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que o ideal é você cuidar da sua saúde, sempre. Então, o que que acontece? Um dos conteúdos que vai ter aqui no vlog do canal, vou fazer uma playlist sobre isso, tá? Vou fazer uma dieta de 45 dias, tá bom? 45 dias é a minha meta pra eu voltar a definir, pra eu voltar a ganhar massa muscular magra, pra eu poder ter uma qualidade de vida melhor de hoje em diante. Porque, cara, ano passado eu caía dentro da pizza, meu irmão. Era se deixasse a pizza de manhã, de tarde, de noite, hambúrguer, refrigerante, tava tudo descontrolado, cara. Sem brincadeira, tava muito descontrolado minha alimentação, tá? Como eu falei pra vocês que esse aqui é um canal, pra vocês me conhecerem um pouco mais, então tá aí. Eu vou postar aí uma foto aí de mais ou menos aí como é que eu tava. Ano passado mesmo, cara. Por isso que minha esposa até olhou assim, meu Deus, esse aqui era você ano passado, amor, não tem nem tanto tempo. Eu falei, é, amor, isso é pra você ver que se a gente se descuidar, a gente cai mesmo, cai, despenca, meu irmão. Então, o que que acabou comigo em relação a ganhar muita gordura visceral, né, abdominal? Foi pizza, pão pra, cara, dois, três pães. Mas você acaba ficando mais ansioso, entendeu? Você esquece que você não tá com fome, você vai lá e come de novo mais um pão e entope de manteiga, presunto, meu irmão. Aí você vai de noite e come ali um macarrãozão com batata frita. Pode botar aí tantos não sei o que fritos aí que eu como também. Tava acontecendo isso comigo ano passado. Então, galera, interessante. Eu vou postar, eu vou tentar fazer esses 45 todo dia um vídeo da minha rotina, do que que eu vou tomar no café da manhã, do que que eu vou almoçar, do que que eu vou tomar no café da tarde, jantar e quais os exercícios eu vou estar fazendo. Claro, eu vou passar no médico pra dar uma olhada como é que tá o sistema cardiovascular. Eu vou passar também na academia, que tem um amigo que é personal trainer pra ele me passar uns exercícios e uma suplementação. Não dá pra começar sem suplementação, tá? Tô muito tempo parado, então eu preciso, sim, de uma suplementação alimentar. Então é isso. Aqui no vlog vai ter um canal específico. Eu devo estar começando essa dieta? Eu vou tentar começar essa dieta? Minha filha nasce quarta. Cara, eu vou começar na quinta. Pra vocês verem como a gente não pode se eximir de certas coisas. Dá pra gente se organizar. Dá pra continuar fazendo vídeo. Dá pra continuar trabalhando. Dá pra dar atenção à família. Dá pra eu me cuidar. É só a gente querer, tá? Eu tenho um quadro ali que depois eu vou mostrar pra vocês, que eu vou afixar o quadro aqui na parede. A atividade física que eu vou fazer vai ser uma horinha por dia. Claro, e eu vou fazer outras coisas ao longo do dia que vocês vão ver o que eu faço. Eu já fiz isso uma vez, né? Tem bastante tempo, deu certo. E nessa época que eu fiz, eu nem cortei tanta coisa. Nessa eu só vou cortar o necessário. Pão, macarrão, feijão, arroz, essas coisas todas que tem goma, que tem açúcar. Eu vou estar cortando. Porque minha ideia não é perder peso. Minha ideia pra esse ano é a mesma coisa que do ano passado. É ganhar massa magra, tá bom? Então pra isso a gente também tem que manter uma alimentação mais equilibrada ali. Beleza, galera? Então aqui no canal vai ter uma playlist. Eu vou estar fazendo esse vídeo. Porque eu quero começar o ano bem, tá? Eu quero começar o ano bem. E se você quiser ver alguma outra playlist, quiser comentar algum outro conteúdo, menciona aqui abaixo que eu vou ter um prazer de fazer pra você, beleza? Sais, RJ, preparem. Prepare que esse ano vai ter muito conteúdo aqui. Tamo junto. Aquele abraço. Nos vemos no próximo. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.